Bom dia, bom dia. Já colocamos aqui. Obrigado, Deus, pela vida, pelo dia. 35 anos e 2 dias. E agora a gente vai tomar café da manhã. Hoje a gente acordou um pouco mais cedo, já estamos aqui pegando as marchas. E a ideia é a gente curtir a piscina do hotel, ficar ali. Afinal de contas, se a gente vier pra um hotel com uma piscina maravilhosa, faz tempo que a gente não vem aqui, a gente tem que curtir. E assim, acho que é mais seguro também, né? O momento que a gente tá vivendo, a gente fica aqui na piscina e tal. Vocês viram quando a gente foi pro barco? E aí hoje ficaram na piscina e é isso. Então vem com a gente. Hoje a gente vai mostrar o café da manhã. O quarto que a gente ficou, o número 3. Aqui, ó, é o acesso pros quartos do andar de cima. Mas olha como tudo é bonito. E agora vamos seguir a Fran, porque é muito longe o lugar do café da manhã. Né, Fran? Muito longe. Ah, também dá pra tomar café da manhã ali fora. Ah, vamos lá na frente. Ah, vamos tomar lá na frente. Ó, chegou aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó, já chegamos. Bom dia. Ó, gente, aqui então fica a estação das frutas e toda hora eles repõem. E o mais legal é que eles colocam sempre um enfeitezinho com o bougainville. Olha o abatecido como é exposto. Sim, muito fofo. Olha esse arranjo aqui também de frutas, muito lindo. Aqui tem... Hoje, todo dia muda. Hoje tem banana, frita, pão de queijo e ovos mexidos. E aqui desse lado fica a mesa com todos os outros complementos, né? Aí tem pães, tem frios, tem salada de fruta, creme de leite, leite condensado, geleias. Hoje tem umas panquequinhas aqui que a gente pegou já. Tem toda a parte de café e chás e leite, sucos. E ali do outro lado tem os doces, eu vou dar a volta pra vocês verem. Eu sempre gosto de comer o sonho que tem aqui, que é uma delícia. Hoje eu vou comer, ontem eu não comi. Esse alfajar tá bom? Esse alfajar é muito bom. O sonho que estava aqui era meu. É meu já. Eu vou pegar um alfajor. Alfajor. E a gente montou uma panquequinha, olha que lindo isso. Olha essa panquequinha aqui, que delícia. É. E, enfim, aí pra lá tem mais docinhos e coisas e tal. E eles estão toda hora repondo. Aqui tinha uma outra bandejinha dessas. Tá bem organizado. E a gente tem que usar essas luvinhas aqui pra pegar o café. Já estamos aqui tomando café da manhã. E olha a vista do café hoje. Meu Deus do céu. Hoje a gente ficou aqui fora, ó. Olha que coisa linda. Aí a gente vê os barcos passando. Hum... Já estamos aqui na piscina. Já tem mais ou menos uma hora e pouco que a gente tá aqui curtindo. Já ficamos nas chases, né? Relaxando, respondendo comentários, viajando pela internet. Já postei foto. Surfing on the net. Tipo, esse é tão antigo. E aí agora a gente tá aqui na piscina. Tá uma delicinha. Um solzinho gostoso. Quentinho, quentinho. Ah, vai ficar bem gelada. Mas tá ótimo. Já tiramos foto também. Já tiramos foto. E é isso aí. Tá aquele sol gostoso. Entra, sai. É. Agora eu tô tirando aquele esmalte que tinha se ficando nas beiradas. Olha pra isso. Ai, ai, muito bom. E é isso. Tão aqui curtindo, vida boa. Daqui a pouco a gente vai tomar banho. E vai sair pra almoçar ali na pracinha. Isso. E a gente vai mostrar pra vocês a pracinha de dia. Quem não viu o outro vídeo, gente. Se você não viu o outro vídeo, nosso primeiro vídeo daqui da passagem, tem uma playlist. Mas eu vou deixar aqui linkada, tá? Então clica e vê, porque é imperdível. É imperdível. E, enfim, aqui tá uma paz. Só tem a gente na piscina. Sim. Eu acho que isso que é legal como hotel. Acho que a gente fez uma ótima escolha de ter ficado aqui, né? Por conta do momento que a gente tá vivendo e também pra aproveitar o hotel, que é uma delícia. Essa piscina é muito gostosa. Todas as áreas comuns, tirando a piscina, né? Porque a piscina é ar livre, tem que andar de máscara. E a sauna só pode ir um casal por vez. Então tem que agendar. Então você agenda, então a sauna fica só pra você. Então é outra maneira deles controlarem, né? Essa hospedagem, né? A hotelaria pós-Covid, assim, acho que teve uma grande mudança. E que tá todo mundo aprendendo ainda, né? O que que funciona, o que que não funciona. E a gente tá aqui, ó. Vou virar aqui, que a gente tava contra o sol. Olha, na verdade, como que tá bonito. Aqui, ó. Olha esses coqueiros. Essa vista é muito linda. Esse casarão é lindo também, né? A gente já ficou, acho que num quarto aqui. A gente já ficou nesse. Naquele lá, ali em cima. Aí a minha mãe ficou nesse. Sua mãe foi nesse. Aí a gente já ficou aqui embaixo também. É. Enfim, a gente já ficou em vários. Vários. E aí, vocês tão aqui curtindo? Sim. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês nosso almoço. Com certeza. Vim guardar já algumas malas aqui no carro. E lembrando, ó. Tem esse estacionamento aqui atrás, ó. Do hotel. Todo dividido. Você pode parar o carro. E... E ter comodidade, né? Nem todo hotel tem estacionamento. Mas aqui tem. Então vou aproveitar e fazer um tour. Aqui a área toda de sauna, chuveiro, banheiro. Aí olha que graça os cantos. Aqui fica tocando uma musiquinha. Aí você fica relaxando na rede. E no balanço. E você vê aqui, ó. Todo canto tem o álcool em gel. Pra você higienizar e tudo. E manter a segurança, né? Aí olha que lindo que é, ó. Aí tem aqui a área da piscina. Aqui tem duas camas. Pra você dar aquela relaxada. Olha que bacana. Aqui a sauna, ó. Ela é dentro desse aquário. Então você fica interagindo com quem tá aqui fora. E é muito bonito. Todo cantinho é arrumado, sabe? Tem muitos detalhes. Olha só. E tem várias ideias também pra você pegar de decoração. Pra usar na casa, ó. Tem vários city gardens desse. Olha esse cantinho. Olha essa poltrona que máximo. Se a nossa varanda fosse maior, olha que máximo. Tem uma dessa de palinha. Olha que legal. Os quadrinhos, a luminária. Aí aqui tem outro lounge pra você assistir televisão. Olha esse também city garden de porcelana, né? Que bonito. Olha que lindo degradê. Parece a parede do nosso quarto. E é isso que é bacana daqui. Porque nunca fica aglomeração. Porque são vários ambientes. Isso aqui é uma mesa de jogo. Pra quem gosta de jogar baralho, dominó. Olha que legal. Eles já deixam aqui, ó. O baralho, o dominó. E aí tem esse cantinho aqui. Super bonito. Super especial. E aqui tem algumas suítes que tem vista à piscina. Tá vendo, ó. A gente já ficou nessa aqui, ó. Achou nessa também. E aí... E tem as com vista pra praia, né? Ali pra frente, pro... Bastante coqueiro. Olha aqui, outro canto bonito, ó. Olha que lindo. Com buganville. Gente, é um máximo aqui. Tudo é um máximo. Aqui, ó. Esse cantinho. Vira e mexe. Todo dia no café da tarde. Eles colocam um cafezinho com bolo. E aí você, tipo... Pros hóspedes, né? E aí tudo tem... Tem um detalhe, ó. Os cantinhos, ó. Aqui, ó. Eles fizeram essa parede. Botaram o buganville. Essa parede aqui com... Qual o nome disso mesmo? Estopa? Eu acho que é. Olha que ideia legal. E aí você vai vindo. Tudo tem detalhe. Ó, aqui é o quarto 1. Que acho que tá na limpeza. O quarto 2. Olha esse quarto aqui, ó. Que tá limpinho. E aí tá aberto, assim, pra arejar. Olha como é padronizado. E aí ele tem... Essa visão aqui, ó. Igual o nosso. Esse é vizinho do nosso. Com uma varandinha. Com uma mesinha. Olha o frigobar azul. Que lindo. Vou mostrar mais um pra vocês que tá aberto. Olha esse. Que charme também. Olha isso. Com amarelo. Aí também tem um balanço. Igual o nosso. E esse tem a varandinha que fica aqui na área da piscina, ó. Olha que máximo. Aí tem um armário aqui. Ó, vou subir as escadas aqui, ó. Olha que legal. Azuleiro. Tem mais quarto aqui em cima. Olha esse que bonito também, ó. Elas tão acabando de limpar ainda. Mas olha a vista daqui. Olha que vista linda. Olha que vista linda. Olha esse quarto que legal. Quem vier com uma criança tem uma caminha auxiliar. E olha que bonito. A mesma padronagem. E esse tem... Tem a visão ali, ó. Da... Da piscina. Tá vendo? Olha que massa. E as Sweet Masters contam com a hidromassagem. Olha que canto incrível. E aí você pode tomar um banho aqui. E desfrutar a vista daqui, ó. Olha que coisa incrível. E aí voltando pra cá. Aqui tem a cozinha, né? Que é a cozinha que funciona pro café da manhã. E olha os detalhes. Olha essa composição que bonito, ó. De prato. Olha que legal. Aqui vocês já conhecem que é o restaurante, né? Que é onde a gente toma café da manhã. E funciona pra almoço e jantar. E é aberto ao público. E aí o hotel tem isso, sabe? Todo cantinho que você olha. Tem algum detalhe, ó. Todo. Não adianta. Desde a recepção. Tudo. Que legal. Ó, vou mostrar esse lado pra vocês também. Ó, esse cantinho aqui é super fotografado. Várias pessoas vêm aqui e não resistem. E olha que dica boa. Nada mais é que um nylon, né? Com vários potinhos de vidro, garrafinhas. Com flores, ó. Olha que bacana quando você coloca assim tudo junto. Aí tem esse papel de parede. Olha que escada linda. Estão gostando do tour, gente? É bom pra gente se inspirar. E pegar às vezes um detalhe, um cantinho pra decorar. Ó. Ó que luz bonita. É bem grande, ó. Olha que lindo esse espelho com umas franjas, ó. Não, isso aqui também tá limpo. Aí elas deixam pra dar uma arejada, sabe? E olha a visão que lindo daqui. Olha que coisa linda. Olha aí, é isso, ó. Já trocaram a roupa de cama, já deixaram. Aí no final eles vêm higienizando tudo e fazendo a finalização do quarto. Mas por enquanto eles deixam tudo aberto pra arejar mesmo. Estão gostando? Hotel grande, né? Ele é um hotel boutique, mas ele tem bastante quarto. E principalmente no andar superior e embaixo, né? No inferior. Já chegamos no escritório do chefe. Olha que honra. Tem a nossa pizza aqui. Capitão Zeferino. Quem vier aqui, ó, fazer essa história da ficar no hotel boutique e tudo, vem no escritório do chefe e peça a nossa pizza. Olha que delícia que é. Molho, mussarela, orégano, peperoni, bacon, alho, frito e ovo. E o escritório do chefe é uma delícia. Sempre tem musiquinha ao vivo, música legal, gostosa. E olha essa cachada que linda. É lindo. Tem essa portinha. Quando ele não tá aberto, todo mundo tira foto ali na porta. E é uma graça. Olha ao redor. A gente apelida aqui de um mini quadradinho. Ali tem uma igreja. Ali tem uma estátua. É muito gostoso ficar aqui, ó. Olha que vibe. É muito legal. Muito bom. Então é isso. Vamos escolher e vamos almoçar a areia. De entrada já pedimos um bolinho de bacalhau com pimenta, molinho de pimenta. Hum, e uma cervejinha. Hum, que delícia. Ai, ai, que delícia, delícia. E agora acabou de ter intervalo da música ao vivo, que tem aqui, ó. Os músicos ficam ali dentro e é muito maravilhoso. É muito, só todos os músicos que tocam aqui são maravilhosos. São. Ai, que saudade de ficar aqui o tempo inteiro. Velhos tempos, né? Pô, queremos voltar mais vezes. Acabamos de pedir o Bendito Chef, que é um prato que ganhou prêmio, que é camarão, com tomate confit, bananinha. Arroz de coco, maravilhoso. Arroz de coco. Hum, e tá maravilhoso, gente. Já experimentei aqui, ó. Aprovadíssimo, como sempre. Agora bora almoçar. Hum. Obviamente pra gente pegar aquela estrada bem ligado e ligadinha. Um cafezinho expresso com brownie, com sorvete. Hum, que delícia. Lembrando que Fran não bebeu, porque é ela que vai voltar dirigindo. Então por isso que eu bebi. E é isso. Já chegamos da viagem. Sim. E já chegamos causando aqui. Hoje a live tá aqui, tá. Live com um estouro de falta de luz. É uma coisa, uma loucura. Então é isso. Já liberei aqui uns minutinhos. Vamos ligar? Ligar não, acender. Não, acender. Ó, olha só pra essa caixa de fósforo que Paula. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Ó, que linda, ó, que linda. Ó, vai ter coleção de fósforos. Buy Capitão Ziferino, ó, pra vocês comprarem, ó. Hoje vai ser. Acende aí. Parabéns pra você nessa data querida. Todo mundo batendo palma. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Faz um pedido. Vou fazer um pedido. Um, um pedido. Vamos, vamos, vamos. Já pedi. Não pode soprar em tempos de Covid. Não pode soprar, mas a gente só tá eu e Paulo. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. Vamos continuar aqui na live. Gente, 20 segundos pra terminar, porque não tem espaço aqui no cartão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Desse final de semana, de aniversário, de um pouco de viagem, de um pouco de tudo. Deixa seu like aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo. 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 Um beijo.